Rapaziada, chegou aquele grande dia da gente fazer aquela modificação tão esperada aqui no meu polo, cara. Hoje a gente vai fazer o painel caramelo aqui no polo. Mano, a gente vai fazer esse projeto totalmente em casa. E rapaziada, eu vou mostrar pra vocês quais partes vai ser feita essa pintura e vamos acompanhando. Salve rapaziada, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente tá trazendo um vídeo muito top aqui na área. Rapaziada, faz um tempo que a gente tá querendo fazer o painel no interior do polo caramelo. E a gente vai começar pelo painel, né? Hoje vai ser o dia que a gente vai pintar esse painel de caramelo. Vocês vão ver como vai ficar o resultado. Rapaziada, confesso pra vocês que eu tô muito ansioso pra fazer esse projeto. Vou mostrar pra vocês quais partes vai ser feita essa pintura. Então rapaziada, na entrada do vídeo eu peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o máximo que vocês puderem. Tamo rumo a 20 mil inscritos e a gente vai bater logo logo, se Deus quiser. Então rapaziada, esse daqui é o meu polo. Pra vocês verem, o polo tá com o painel na cor original. E hoje a gente vai fazer um projetinho meio diferenciado aqui, né? Essa parte aqui de baixo aqui, rapaziada, a gente vai pintar de caramelo, sabe? Essa parte aqui, ó. Daqui, dessa risca pra baixo, dessa risca aqui pra baixo. Cara, vai sair um projetinho muito top, eu acho que vai ficar muito bom. A gente vai fazer de pouquinho em pouquinho. Vamos ver esse resultado, tomara que fique bom. Tô muito ansioso pra deixar muito top esse projeto. Vamos ver o que vai acontecer. Então rapaziada, a gente tá aqui com os sprays, né? Na mão, estou aqui com a cor bege fosca, né? Que ela é o caramelo. E aqui tamo com o selador, que vai ter que passar primeiro no plástico pra tinta aderir bem. Então vamos fazendo isso aí, esse projeto. Então a gente vai ter que dar uma papelada aqui nas partes que não vai ser feita a pintura, né? E vamos acompanhando, rapaziada. Que tem trampo, mano. Mas tomara que dê tudo certo. Eu vou me arriscar, vou me jogar. E tomara que fique bom, rapaziada. Então vale muito a pena vocês deixar muito like aí, se inscrever no canal, compartilhar ao máximo. Os projetos não param, rapaziada. Então é isso. Bora fazendo esse projeto monstro, mano. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí